E aí, pessoal que me acompanha no YouTube, no Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vocês viram que eu gravei um vídeo aqui dando dicas aí pra você poder passar na prova do exame de suficiência. Aí eu me lembrei e pensei em fazer um outro vídeo, que é um vídeo de falar a minha experiência e quando eu fiz a minha prova do exame de suficiência. Esses vídeos eu tô fazendo sem edição nenhuma, gente, então eu peço desculpa aí pelo amadorismo do vídeo, ele tá sem corte, eu tô gravando ele no celular mesmo, né, tô tomando aqui um tereré no meu copinho do Corinthians. Que é pra quem sabe aí, eu sou corintiano, também gosto bastante aí do Internacional de Porto Alegre, porque eu morei lá no Rio Grande do Sul há muito tempo e eu gostei bastante aí da cultura gaúcha. Então é isso aí. Mas vamos falar um pouquinho aí da minha experiência quando eu fiz a prova do exame de suficiência. No vídeo anterior eu dei dicas pra você ir bem na prova do exame de suficiência, mas eu vou compartilhar com vocês a minha experiência no exame de suficiência. Eu, falar a verdade, assim, eu segui alguma daquelas dicas que eu dei no vídeo anterior, como por exemplo, não estudei no dia, eu fiquei bem relaxado, não me embriaguei no dia da prova ou antes da prova, né, na noite anterior, dormi bem, não tão bem por causa que eu fiquei muito ansioso, então, tipo, era uma hora da manhã, eu tava acordado, não tinha sono nenhum, sabe, não tinha sono. Aí eu ficava lá no Facebook, nas redes sociais, tentando encontrar alguém ali que falava sobre o mesmo assunto, alguém que fosse fazer a prova do exame de suficiência, que eu queria conversar, eu queria desabafar, eu queria desabafar, eu precisava desabafar e não tinha ninguém pra conversar, né, por causa que, por exemplo, meu irmão não ia fazer a prova do exame de suficiência, meu pai, meus amigos não iam fazer a prova do exame de suficiência, salvo aqueles da sala, mas eram muito poucos, por causa que eu fiz no sétimo semestre o exame de suficiência, o pessoal geralmente deixa mais pra fazer depois que forma, né, eu já fiz um pouco antes, então na minha sala pouca gente fez ali no sétimo semestre, não tinha muito, assim, com quem conversar, uma hora da manhã, né, uma hora da manhã é só conversar com quem sobre o exame de suficiência, não tem, a gente tentava entrar em fóruns aí no Facebook, em algum lugar onde alguém falasse sobre isso, e o final era uma hora da manhã, duas, eu não consegui dormir, depois eu consegui dormir, né, por um acaso, por um milagre, graças a Deus, que eu já comecei a ficar preocupado, né, falei, pô, preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir e não consigo dormir porque eu tô ansioso pra fazer essa prova, e se eu não dormir, vai ser complicado fazer a prova amanhã com sono, né, aí eu fiquei, tem que dormir, tem que dormir, aí não consegui dormir, aí depois, graças a Deus, por um milagre, veio o sono, eu dormi lá pelas duas, mais ou menos, duas da manhã, aí eu consegui dormir, aí daqui a pouco já despertou, seis horas da manhã, o celular lá despertando, falei, puta, nem dormi nada, acordei morrendo de sono, né, mas logo passou, sabe, eu tava tão ansioso que, eu tava cansado que eu dormi pouco, mas de certa forma eu descansei bem nessas, sei lá, quatro horas de sono aí, então eu dormi bem, né, bem, porque o meu normal é dormir oito horas, mas enfim, eu dormi bem, aí tomei um café da manhã rápido e tal, aí eu fui pra lá fazer a prova, né, fazer a prova, já sabia onde era o lugar, porque já tinha visto antes, enfim, não era muito longe de casa, aí eu fui de carro, cheguei lá, não tinha quase ninguém na minha sala, mas tinha várias pessoas, assim, ali, fazer a prova do exame de ciência, eu lembro que tinha várias pessoas já esperando com o portão fechado, mas, é, o pessoal começou a chegar mesmo, né, perto de uns 10, 15 minutos antes de abrir os portões, aquele pessoal chegou muito antes, que nem eu, assim, eram poucos, aí, uma curiosidade, tinha uma igreja universal bem atrás, que, assim, eu fiz numa faculdade, né, a prova, e atrás tinha uma igreja universal, aí eu não sou de ir na igreja universal, né, mas pensei, pô, tô aqui esperando, não tem quem conversar, não conheço ninguém, né, não tem quem conversar, tô ansioso pra caramba, por que não? Eu vou entrar na igreja e fazer uma oração, né, claro, nessas horas, Deus ajuda, por que não? Fui lá na igreja, tal, fiz a minha oração, é, não digo que foi isso que fez eu passar, mas, já que tava lá mesmo, eu fiz, aí cada um tem a sua fé, né, cada um tem a sua fé, eu não tenho preconceito com religião nenhuma, então, apesar de eu não ser da igreja universal, eu olhei lá a igreja universal atrás, e falei, por que não, né, por que não? Qualquer ajuda é válida. Fiz ali a minha oração, tal, voltei, ainda não tava no momento da prova, mas já tinham chegado várias, é, várias pessoas ali, e algumas pessoas da minha sala, que eram poucas, como eu já disse, no sétimo semestre, poucas pessoas da minha sala fizeram, e eu encontrei uns colegas lá, fiquei ali, daqui a pouco abriu o portão, aí eu entrei ali, fui procurar a minha sala, aquela muvuca de gente, mas tinha muita gente mesmo, ela nem sabia que tinha tanta gente, porque assim, é, você faz a prova, mas não é só as pessoas da sua cidade que vem, muita gente do interior do seu estado, às vezes mora no interior, e a cidade é pequena, não tem por que o CFC, CRC, fazer a prova numa cidade pequena, então, é, eles trazem as pessoas do interior pra capital, né, ou pras cidades maiores ali, e aí, enfim, não era só gente da minha cidade que tava fazendo, tinha gente ali da minha cidade, tanto do sétimo, do oitavo semestre, ou pessoas que já estavam fazendo pela segunda, terceira vez, fora aquele pessoal do interior, então tinha muita gente mesmo, quando eu cheguei, não tinha muita gente, mas quando abriu os portões, tava lotado, aí aquela muvuca, é difícil achar a sala, tal, e no final eu encontrei ali, e aí eu fui reconhecido por uma, por uma menina, na época eu comecei a fazer vídeos aqui pro canal, mas não tinha tanta gente, assim, hoje tem mais de 55 mil inscritos no canal, na época tinha o que, umas, sei lá, eu nem montava direito, mas talvez umas 3, 4 mil pessoas que acompanhavam o canal, sabe, não é tanta gente, por causa que, se você pensar que é dividido aí no Brasil, né, então eu nem esperava ser reconhecido, e aí uma menina me reconheceu naquela época já, aí eu fiquei até meio sem graça, porque é muito estranho ser reconhecido, mas aí a gente se deu super bem e tal, né, no final a gente foi fazer a prova na mesma sala, ela ia fazer de técnico, eu ia fazer de bacharelo, aí eu fui reconhecido lá, foi a minha primeira experiência aí, foi legal mesmo, isso aí, aí eu cheguei lá, sentei num lugar que eu achava que era melhor, sei lá, sentei num lugar lá, aleatório, aí veio a hora de fazer a prova, aí quando eu comecei a fazer a prova, já deu aquele desespero, tipo assim, eu tinha estudado pra caramba, né, eu já gravava vídeo pro canal, eu estudava direto pra essa prova, eu estudava desde o quinto semestre, assim, não que eu ficava todo dia estudando, mas, por exemplo, final de semana assim, eu falava, ah, vou resolver uma questão, aí eu resolvi uma questão, né, enfim, eu já tava estudando dessa maneira, hein, e aí eu, e já tinha os vídeos no canal, então, e já tinha sido reconhecido, eu falei, pô, se eu não passar nessa prova, cadê a minha credibilidade, né, aí eu fiquei sob pressão absurda, assim, e o pessoal da minha sala, é, sabia que eu já fazia vídeo pro YouTube, muita gente, assim, eu via com desconfiança, eu falava, pô, o cara nem tá formado, fica fazendo, ensinando aí na internet, sabe, aí eu queria mostrar, falei, não, mas eu não sou formado, mas eu tô tentando estudar, eu não quero nem ensinar, a ideia, quando eu fiz o canal, era compartilhar o meu conhecimento, e aí, se tivesse alguma falha, eu lia nos comentários e tal, e eu aprendia junto, né, daqui a pouco eu comecei a ensinar, só que começou assim a ideia do canal, e aí eu fiquei sob pressão, falei, não, eu, pô, se eu não passar nessa prova, e aí minha credibilidade, né, pô, o pessoal da minha sala vai me zoar, tal, por causa que eu gravo vídeo, supostamente querendo ensinar os outros, e nem eu passo na prova, aí eu fiquei sob pressão, aí eu abri a prova e já tava sob pressão, aí, tipo, eu sabia o conteúdo que eu já tinha estudado, mas eu olhei e falei, nossa, mas tá muito difícil, as 10 primeiras questões eram muito difíceis, era de balanço, de DRN, geralmente começa com questões aí de contabilidade geral, sabe, mas era um balanço enorme, era uma DRN gigantesca, eu falei, não, eu vou pular, eu vou pular, vou usar a estratégia de fazer as mais fáceis primeiro, aí eu pulei as de contabilidade geral, aí eu caí nas de custo, porque lá pelo número 18, 19, começaram as de custo, tinha umas 7 questões de custo, aí eu olhei e falei, nossa, não é possível, eu falei, não tem questão mais fácil, não tem como pular, não tem questão fácil, mas vou fazer o quê? Aí eu peguei e pulei mais, aí era análise contábil, aí eu falei, nossa, aí depois eu pulei, vi a auditoria, já tava na questão 35 já, e tava pulando, aí eu falei, meu Deus, aí apareceu as de auditoria e ética, que são as mais fáceis, na minha opinião, na minha opinião, que são as teóricas, falei, cara, você tá nervoso, você tá nervoso, aí eu peguei, falei pra mim mesmo, tô nervoso, aí eu peguei, saí, fui no banheiro, respirei, voltei, aí eu olhei assim, as mais fáceis, aí eu comecei a fazer, aí eu entrei no ritmo da prova, sabe, umas meia hora depois eu entrei no ritmo da prova, comecei a fazer ali as teóricas, que era as que eu achava mais fácil, e aí eu fui ficando mais tranquilo, porque eu fui vendo que eu tava acertando, né, tinha certeza que eu tava acertando, aí já fui ficando mais tranquilo, aí eu comecei a fazer de trás pra frente, garantir ali as de auditoria, garantir ali as de perícia, aquelas no final, português tava fácil, ética tava fácil, aí eu já garanti essa, aí eu voltei pro começo, aí depois que você já tá mais tranquilo, aí aquele balanço patrimonial, eu falei, não, isso aqui eu sei fazer, aí eu peguei e comecei a fazer tranquilo, tal, eu fui matando, balanço, DRE, DFC, DVA, aí parece que o conhecimento voltou pra minha cabeça, aí eu fui matando as questões, custo também, apareceu tudo o conhecimento da minha cabeça de novo, matei custo, aí a estatística eu tava com um pouco de dificuldade, não tinha estudado tanto, então eu fui ali meio que no chute mesmo, estatística, e enfim, aí eu fui fazendo a prova e tal, aí depois, eu fui um dos últimos a sair da prova, mas não porque eu tava com dificuldade, mas sim porque eu fiz a prova inteira, e eu tava tão paranoico, que eu voltei fazendo a revisão da prova inteira, e eu fiz a revisão da prova inteira, e aí eu fui praticamente o último a sair, eu fui o último a sair, lembro que, eu acho que eu até fui o penúltimo, mas como você é o penúltimo, você tinha que esperar o último, coisa do tipo, eu tinha que ficar esperando lá, e no final eu saí, mas eu tinha a convicção que eu tinha passado, aí provavelmente vai acontecer com você, você vai encontrar seus amigos lá no final, aí vocês vão ficar discutindo, pra ver quem que acertou, quem que errou e tal, e aconteceu isso comigo, aí a gente foi lá conferindo uma com o Duo e tal, e eu fazia uma estimativa de ter acertado pelo menos 30, passei, tinha certeza que tinha passado, e no final deu até mais, eu passei até com mais pontos que isso, e eu passei realmente, beleza, foi isso aí, não depende nem de anulação, não depende de nada, passei, o que eu quero dizer é o seguinte, o nervosismo me afeta bastante, então mantenha calma, faz aí talvez o que eu fiz, e vai te ajudar bastante, beleza pessoal, meu celular lhe apitou, talvez esteja acabando a bateria, e eu vou encerrar aqui a gravação, já tem 10 minutos de vídeo aí, mas fica tranquilo, que vai dar tudo certo, essa foi a minha experiência de exame de ciência, no final eu passei, claro que eu estudei bastante, também fui fazendo as mais fáceis primeiro, deixando as difíceis pro final, ou marquei o gabarito com pelo menos meia hora de antecedência, é muito importante, você marcar o gabarito com meia hora de antecedência, pra você não marcar uma resposta certa no caderno de resposta, depois marcar errado o gabarito, pode prejudicar pra caramba isso aí, então deixa umas meia hora ali pro final ali, pra você marcar o gabarito, e é isso pessoal, leva a calculadora, eu vi muita gente que não levou a calculadora, eu levei duas né, na falta de uma, eu levei duas, tanto a HP 12C quanto a casa, e foi muito bacana a experiência aí, assim foi o exame de ciência, deveria ter levado alguma coisa pra me comer, não levei, mas foi legal, e eu espero que depois, você deixe aqui a sua história aqui no vídeo, deixa a sua história, essa foi a minha história, deixa a sua história depois que você passa no exame de ciência, como foi o seu dia e tal, pra gente poder compartilhar, e pras próximas pessoas aí, poder saber como é que foi, ter dicas aí de como que foi, pra poder ir bem na prova, muito obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima, sucesso no exame de ciência, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém, fui!